Então é isso, pessoal. Saiu o resultado do CPI e do Core CPI, que foram muito bons, abaixo do previsto. Com isso, os mercados comemoraram. Teve pump aí na SP500 também, no Bitcoin, que não foi tanto assim quanto eu imaginava. Eu tive um stop nessa operação de short aí, mas está dentro do meu gerenciamento. Hoje é um dia que é extremamente volátil, então estava pegando leve aí nas operações. Então, nada de outro mundo. Mas vamos ver que agora, será que a gente vai entrar de fato num bull market? Essa é a pergunta que fica aqui nesse momento. Eu vou tentar aqui trazer para vocês o que eu estou analisando nesse momento. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixe aquele like para apoiar. Extremamente importante. Se você não está inscrito, se inscreve, ative as notificações e participe aí também do grupo do Telegram. Lembrando que também tem aqui o membros do canal e o grupo VIP. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo, no comentário fixado também, para você participar aí do grupo VIP. É gratuito para quem é trader afiliado e o membros do canal vai ser bem interessante. Cada vez vai ter mais updates aí. Inclusive, fiz um update ontem à noite também para quem é membro do canal. Então, galera, o CPI aqui, os indicadores saíram muito bons. A gente pode ver aqui agora. Só passar rapidamente para vocês. Saiu aqui abaixo do previsto. O Core CPI, que é o que o Fed mais gosta de olhar. Isso aqui a gente tira fora o petróleo, enfim, alimentos, que são mais voláteis em preço. Então, esse aqui é o indicador mais importante. Core CPI, então, saiu abaixo. Muito bom. E o mercado já começa aí, né? Prevê a possibilidade de um soft lending, né? Ou seja, entrar numa... Sem haver uma recessão forte lá nos Estados Unidos, tá? Então, isso é um motivo de comemoração aqui para os mercados, por isso a gente teve esse pump, né? E agora, a pergunta que fica é essa aí. Será que a gente vai, de fato, entrar aqui num rally de alta aí, né? Num bull market? Eu vou tentar responder para vocês aqui o que eu estou analisando nesse momento. Ainda é muito cedo, tá? Amanhã a gente tem... A gente vai ter amanhã aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Amanhã a gente vai ter, então, a fala do Jerome Powell, né? Da reunião do Fonk. Tá? Então, vai ser aí por volta das... Eu espero que esse aqui esteja o horário certo, tá? Porque eu estou com o VPN ligado, não sei se ele pode mudar aqui meus horários, mas pelo que eu estou vendo aqui, vai ser realmente por volta aqui das 4, 4h30, tá bom? Então, isso aqui vai ser importante a gente acompanhar. E na quinta-feira, a gente vai ter a divulgação dos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Aqui, vamos ver aqui, ó. Que esse indicador aqui na quinta-feira, Thursday, aqui, ó. Como eu estou em inglesa? Então, vai ser aqui, ó. Pedidos iniciais de seguro-desemprego vai ser importante também acompanhar. Esse é outro indicador que a gente vai ter que ver. Então, na quinta-feira, a gente vai poder ter uma noção geral aí no final do dia para onde o mercado poderia ir aí, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou acompanhando aqui nesse momento nos gráficos e o que eu pretendo fazer aqui, então, com o Bitcoin, né? Então, pessoal, vou começar pelas P500 aqui. Tivemos esse pump, né? Aqui, vou até baixar o tempografe um pouquinho. Quatro horas, estou acompanhando aqui essa formação de cunha. Tivemos um falso rompimento aqui. Eu não imaginava, honestamente, que a gente ia romper essa região. Honestamente, falando com vocês aqui, tá? É a minha operação aqui. Eu estava esperando as P500 testar essas zonas aqui de novo e depois ter essa coerção caso o CPI saísse, é, obviamente, ruim, né? E como saiu bom os mercados comemoraram. Tivemos esse pump gigante aqui, ó. Mas a gente está aqui numa cunhazinha ainda, tá, pessoal? É importante ter ciência disso aqui. E outro ponto importante também que eu quero comentar aqui, olhem, acompanhem aqui o gráfico mensal, a média de 21 meses, tá? Eu comentei para vocês aqui, inclusive, em um dos vídeos aqui no meu canal, muito tempo atrás, sobre o beijo da morte, né? Então, quem está acompanhando há mais tempo aqui, é bom acompanhar isso aqui, porque essa média aqui de 21 meses é importante, tá? Aqui na região dos 4.027 pontos, né? A gente acabou fechando o mês passado acima dessa região, tá? Então, que é um sinal muito bom. Aqui nesse momento, estamos fazendo um Doji, já que é um candle bem complicadinho nessa região aqui, tá? Então, faltam em 15 dias para fechar o mês. Vamos ver se a gente consegue ficar acima dessa região aqui dos 4.027 pontos. Tem uma linha de tendência que estou acompanhando também aqui, ó, no gráfico. Desculpa um pouquinho que o meu mouse aqui é meio louquinho, peraí. Olha só. Então, essa linha de tendência aqui que eu estou acompanhando também, tá? Aqui no gráfico escala aritmética. A gente teve aqui suporte, suporte, depois resistência, 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 depois rompemos para cima, rompemos para baixo aqui agora. Essa linha, essa região também é um ponto que eu estou acompanhando aqui como uma resistência para SP500, que ela está não conseguindo romper nesse momento aqui ainda, né? E essa média aqui de 21 meses é importante, porque a gente pode ter aqui uma... dar uma falsa impressão que o mercado vai voltar a ter uma alta, né? E eu acho muito cedo para dizer isso, tá, galera? Eu acho que muito cedo o cenário ainda não está nada bom, tá? Porque, olha só, pensem comigo, né? Se o dólar começar aqui, o Dexito começar aqui agora, ele simplesmente despencar muito forte, o que vai acontecer com o preço de commodities, por exemplo, petróleo e outras commodities, elas vão começar a subir muito forte, né? Isso vai fazer também que a inflação nos Estados Unidos acabe aumentando muito mais. Então, eles não vão poder simplesmente começar a afrouxar muito aqui e o dólar, na minha opinião, não seria inteligente aí fazer isso, tá? Porque simplesmente a inflação, ela está longe de ser resolvido o problema, a gente tem que ter ciência disso aí, né? E a questão também de o dólar começar a afrouxar muito, as políticas monetárias começarem a afrouxar nesse momento, elas vão fazer, com certeza aí, na minha opinião, o dólar enfraquecido, fazer que as commodities subam de preço, e com isso impacta a inflação, tá? Então, tem todo esse jogado aí que acho que vai se desenrolar nos próximos meses aí, na verdade, né? Mas, para o final de ano aqui, é uma excelente notícia que esse Core CPI, com certeza, mas eu acho que ainda é cedo e a gente tem que acompanhar, de fato, aqui, essa média aqui no mensal, a média de 21 semanas, para ver se a gente consegue fechar, então, de fato, acima dessas regiões aqui dos 4.027 pontos aqui. Obviamente, essa média vai movendo, né? E eu vou avisando vocês ali à medida do possível, tá bom, galera? Eu acho que é um vídeo importante. Eu vou tentar deixar aqui em cima se eu achar aqui o vídeo no meu canal sobre o beijo da morte. Pesquisa aí, André Faut, beijo da morte, eu fiz aqui essa análise lá que é do canal do... Até esqueci o nome do cara aqui, aquele italiano, italiano-americano lá, né? Trader. Então, olha só, DxY, agora, então, teve esse rompimento para baixo. Honestamente, não estava esperando isso aqui, tá, pessoal? Obviamente, comentei para vocês por que eu não estava esperando isso, mas, realmente, um indicador importante que saiu bom aí, né? Então, faz parte aí, a gente, no caso, não tem como adivinhar, de fato, o que aconteceu. Foi uma aposta minha aí, né? E, com certeza, o meu prejuízo ali, pequeno em relação a isso, tá? Então, acho que não está dentro do gerenciamento de risco. Importante saber que, nesses dias de volatilidade, a gente não pode ser muito ganancioso e querer apostar para um lado muito forte, tá? Então, apostas a gente pode fazer, mas não pode querer alavancar demais. Eu avisei para vocês ontem, reforcei também no canal de membros que é arriscada a operação, tá? Também, né? Espequenos comentando para vocês aqui, ficou um gapzão aqui, tá, pessoal? Vamos puxar aqui a SPX, acho que é importante acompanhar a SPX aqui, tá? Vamos puxar 4 horas, ficou um gap gigante aqui na SP500, exatamente nessa zona aqui, ó. Até essa zona aqui dos 3.980, não, 3.000 e... Quase 4.000 pontos aqui, 3.980 aqui, deixa eu dar uma olhadinha se esse gap for formado. Então, isso aqui, galera, é um baita de um gap aqui, né? Um baita de um gap, tá? Então, para mim, aqui, a SP500 vai fechar esse gap em algum momento, tá? Um gap muito grande. Acho que o mercado reagiu demais também a essa notícia aí, né? E também que quase formando aqui uma divergência no 4 horas também, né? Do RSI, né? Pelo menos aqui na SPX, né? Então, eu acho que a chance grande de mercado dar uma, né? Segurar um pouco aqui agora e avaliar amanhã com o que o Paulo vai falar, né? Vai ser muito importante essa fala amanhã, vai ser extremamente importante. Talvez eu acompanhe com vocês ao vivo aqui, vai depender realmente se eu vou conseguir fazer isso aqui ou não, tá? Eu aviso para vocês ali no Telegram sobre essa questão. Mas esse gap aqui é importante de ver que é um ponto de liquidez extremamente forte, né? Então, vamos falar do Bitcoin aqui, os pulsos de liqueiração, o que eu estou vendo nesse momento. O Bitcoin, galera, olha só. Vou pegar aqui o gráfico do Bitcoin mesmo. Está dentro desse canalzinho aqui agora, tá? Realmente que eu não imaginava o Bitcoin romper acima da região R$17.600, né? Eu botei um stop um pouquinho mais acima aqui, nessa zona acima de R$17.740, botei o stop, eu visei lá no grupo também de membros, né? Quais são as minhas operações aqui de short no Bitcoin nessa zona, tá? Porque a gente tinha liquidez aqui, olhando os mapas de liquidações aqui também, todos os indicadores tinham pontos de liquidez, né, pessoal? Mas realmente com a notícia do CPI que o risco era grande, eu sabia disso, por isso a minha mão aqui também não é pesada nessa região. Nesse momento eu estou observando, tá? Não estou buscando aqui a operação. Eu tentei entrar no short aqui nessa zona, de novo aqui 18 mil, não consegui pegar esse short, porque eu fui estopado, eu vi que o Bitcoin bateu aqui, deu uma retraída, pensei que ia subir, voltar a testar de novo, acabou não pegando de novo essas ordens de short aqui para tentar, né? Mas agora eu vou ficar um pouquinho de fora e vou esperar realmente amanhã, né? A gente ver o que pode acontecer aqui. Só que a minha ideia em relação ao Bitcoin é que sim, a gente vai dar uma retraída, eu acredito que regiões de Fibonacci é a chance maior de acontecer. A gente voltar a retestar essas zonas aqui dos 17.600 e também aqui a região dos 17.460, tá? Regiões de Fibo, né? Acho que vai ser uma região importante de se testar porque a gente teve muita liquidação e muita compra mercado também aqui, tá? Então olhar no TRDR aqui, a gente pode ver, ó, somando aqui, deixa eu puxar aqui o de uma hora, se não me engano, aqui, pessoal, só que a gente teve cerca de 31 milhões de dólares em liquidações e praticamente aqui, somando tudo, ó, dá mais de 1 bilhão de dólares de compra mercado, tá? Então, para mim, isso aqui é um ponto... Quem conseguiu entrar no short aqui nessa zona aí, tá? Realmente é difícil prever para onde o preço vai ir, mas tinha aquela região de resistência, realmente. Eu podia ter trabalhado melhor o meu short ali também, arriscado um pouquinho mais, mas realmente para mim, se passasse muito ali 17.600, eu já ia querer cair fora porque o Bitcoin podia simplesmente, né, pessoal, se a SP500 subir e disparar, o Bitcoin poderia subir muito mais, né? Então eu não queria ter esse risco aí para o dia de hoje, né? Long short ratio aqui muito baixo, na região 0.738 aqui, 0.707. Open interest subindo também, indicadores de sentimentos tão bullish, mas com essas liquidações aqui e compras de mercado, tem que tomar cuidado. Quem não realizou longs aí, acho que é um bom momento para realizar longs, tá? Tem esse gap da SP500, não marquem bobeira aí. Quem conseguiu pegar um long desse aí, eu, felizmente, não consegui pegar essa oportunidade não, tá, pessoal? Que é aposta mesmo, né? Quem apostou que o CPI ia sair bom, se deu bem aí, agora a gente vai ter essa possibilidade de fazer esse pequeno rally aí. Então, final de ano, teoricamente, vai ser bom, né? Vamos ver como vai ser amanhã e na quinta-feira, daí a gente vai poder ter uma noção se a gente vai ter um bom período de Natal, né? Vamos ver se vai ser legal. Ah, falando em período de Natal, caras, fiquei muito feliz que o Sam Beckman-Fried foi preso, tá? Fico muito feliz, espero que ele tome um período de Natal bom na prisão lá, tô torcendo para que aconteça. Comente aí abaixo se você está feliz com a prisão do Beckman-Fried, acho que esse cara tem que pagar pelo mal que ele fez para várias pessoas aí, né? e realmente é triste, né? E isso me deixa feliz por ele estar preso, mas saber que a chance de a gente recuperar aí o 100% desse capital é basicamente muito, muito baixa, né? Então, eu estou estimando aí cerca de 30%, 40% de recuperação aí desse possível capital perdido e espero que esse cara fique na prisão para o resto da vida dele, né? Essa é a minha vontade aí, né? Porque realmente o mal que ele causou para as pessoas não tem preço, pessoal, tá? Realmente complicado. Mas falarei mais adiante aí para vocês sobre esse caso, né? Mas o foco do canal aqui realmente é fazer essas análises, né? Tem o grupo de vítimas também da FTX, tá, pessoal? Tem quem quiser ali, vai, entra lá no meu grupo, no Telegram, tem lá o FTX e daí tem lá no comentário fixado tem o grupo de vítimas para quem quiser acompanhar o caso da FTX aí, beleza? Então, vamos ver aqui, iBlock, olha só. Aqui os pulsos de criação da BitMEX, aqui é importante de acompanhar. Olha só, tinha aqui as ordens de venda, as últimas ordens de venda nessa zona aqui, tá? 17.600. Daí ele passou muito aqui já, pessoal, daí esse stop aqui pegou, não teve jeito, tá? E a BitMEX foi bem mais adiante, ó. A BitMEX foi lá na região dos 18.200, né? Então, nas corretoras principais não chegou a tão alto assim, não, tá? Então, formou bastante pool aqui abaixo, ó. Até essas zonas aqui, muito, muito pool de liquidação. Eu acho que a chance grande, tem chance grande sim do Bitcoin dar uma retraída aqui, vai depender muito dessa semana como vai ser, mas fiquem de olho nesses números aqui, ó. São todos pontos aqui de liquidez aqui para a BitMEX, né? Aqui agora no curto prazo. Olhando aqui, então, o de 12 horas na Baiana, simplesmente disparou aqui, pessoal, só buscou tudo que tinha que buscar para cima, além do que eu podia prever aqui, né? E realmente isso fez com que esse meu stop fosse acionado, né? Então, formou umas liquidez aqui agora para baixo na região dos 17.275, e também aqui na região dos 16.900, na 12 horas, aqui no de 7 dias da Baiana, só como pegou essa região aqui. Então, esse aqui era um short que eu estava interessado ontem também, na região dos 17.450, falei para o pessoal ali no Discord, né? Uma das ordens, a ordem intermediária, e depois na região dos 17.600, né? E agora tem liquidez formada aqui na região dos 16.500, para cima não está aparecendo nada. Deixa eu puxar aqui de um mês também, pôr uma olhadinha, ver se tem alguma coisa. No final, eu concluí para vocês o que eu vou fazer aqui, mas nesse momento eu vou observar, tá? Mas o que eu estou pensando em fazer. Então, pegou a liquidez bastante para cima aqui agora, tá? Realmente, isso aqui, pessoal, fora do normal, tá? Realmente é porque o mercado, ele simplesmente foi rompendo tudo para cima aqui, e não tem o que fazer mesmo, tá? Esses indicadores, quando tem muita volatilidade assim, esse tipo de coisa acontece. E aqui, vamos puxar aqui também o da Binance aqui, os mapas de liquidações, pegou tudo para cima também, incrível. Ficou com delta bem grande aqui agora, tá? Então, acho que a chance de retrair é grande com esse gap das pequenos. Só que eu estou cauteloso aí para shorts aqui agora, pessoal, tá? Vou esperar realmente, vou esperar realmente aí como vai ser a semana, mas vou observar aqui agora, tá? Se o CPI tiver saído ruim, com certeza teria feito um excelente trade aí, né? Seria uma... Vendas ali nos 17.600, com certeza seria uma boa venda, mas infelizmente, talvez nem pegaria, né? Mas enfim, de fato seria uma operação muito boa, mas enfim, agora o risco está bem grande aí para shorts, tá, pessoal? Tomem cuidado. Para longos, desculpa. Longos, para longos está bem arriscado também, na minha opinião. Então, tome cuidado. Para shorts, eu vou realmente esperar se o Bitcoin voltar a testar agora, hoje aí, região dos 18.000, de novo aí, eu vou estar interessado em escalar shorts, mas eu acho que vai ser pouco provável isso acontecer. Não gosto de shortar nessa região aí, vou esperar realmente o preço voltar a testar ali o topo anterior, e ver se eu consigo abrir uma operação aí, tá, de short, mas com a mão leve, porque vai ser uma semana complicada. E aqui no Kingsfisher, a gente pode ver, tem liquidez formada, essa região dos 17.150 aqui, mais ou menos, tá, que eu estou de olho, mas sem muita clareza aqui agora, nesse momento. Então, é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu falo para vocês ali no Telegram, participem também aí, tentem participar do Grupo VIP, aconselho vocês a participarem, porque lá no Grupo VIP, a gente vai estar mais de perto ali, em breve vai ter, vou estar lá no chat de voz, trocando ideia com o pessoal, fazendo análise junto ali, tá, e os membros do canal vão poder acompanhar também isso, as gravações, vão estar tudo nos mesmos canais ali, e vai ter muita novidade aí, tutorial entrando, muita coisa que eu estou planejando aqui já, minha playlist que eu estou montando aqui, várias coisas interessantes que quem for membro do canal vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Então, desejo a vocês aí bons trades, infelizmente esse meu trade aqui não foi, deu muito certo, mas é um dia que eu sabia que tem chance de dar errado, é bom a gente estar ciente disso e saber gerenciar sempre o risco, isso que é importante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, ah, conclusão, minha conclusão pessoal, em relação a tudo isso aí, eu acredito que a gente vai ter que esperar, tá, eu acho que não tem, não tem o que dizer para vocês, mas eu acho que bull market, na minha opinião aí, não vejo bull market aqui por enquanto agora, tá, acho que é muito cedo para falar, é uma comemoração do mercado aí, uma ejaculação precoce, eu diria do mercado, então acho que a gente vai ter que esperar um tempinho para ver como vai ser, e ver o fechamento desse mês, né, e ver o que o Paulo vai falar amanhã, e também os indicadores aí dos pedidos sociais, seguros de emprego, tá, mas eu acredito que é muito cedo para falar em bull market, tome cuidado aí, eu acho que para falar bull market de fato aqui para SP500, a gente teria que estar rompendo aqui, ó, essas zonas aqui, esse último topinho aqui, tá, daí sim a gente está falando em bull market, eu rompei isso aqui, começar a disparar, daí sim, a gente poderia estar falando em bull market, eu acho que antes disso aqui, e essa zona aqui com certeza é uma zona que a gente vai ter resistências aí, tá, importantes, beleza, então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscreve no canal se você está inscrito, ativa as notificações, e a gente se vê aí então em breve, um abraço. e aí e aí